No ponto de acidente, de trânsito, um adolescente de 17 anos morreu no quilômetro 120 da CE-292, no Sítio Teixeira, localidade de Sítio Teixeira, zona rural de Araripe. Vamos ver aqui as imagens, por gentileza, produção, a moto do rapaz, tivemos o cuidado do lado de preservar a placa. Era nesse veículo que estava Cícero Jorge Massal de Carvalho, quando em uma curva, segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo e bateu na barra de proteção da rodovia estadual. Um impacto bastante violento, o rapaz acabou sendo arremessado na ribanceira da pista de rolamento e morreu na hora. Pelo impacto, se tivesse de capacete, mesmo de capacete, era pouco provável que sobrevivesse diante da violência com que esse rapaz acabou se chocando contra esse equipamento e caindo na ribanceira. A gente segue falando de acidentes...